Então a gente vem agora pra Bolsonaro. Por que o Bolsonaro? Vamos lá, por que o Bolsonaro se elegeu? Vamos raciocinar juntos. Vamos raciocinar juntos. O Bolsonaro era um deputado brilhante. Não. Tomou posições históricas sobre tais e quais assuntos. Longe disso. Ninguém sabia quem era. Bolsonaro é um homem que tem uma obra. O Bolsonaro... Um escritor, um tesista. Um intelectual importante, ajudou a consolidar uma teoria. Eu acho que não. Mandíbula. Absolutamente nada. Zero a dez. Absolutamente nada. Me arrisco a dizer que não. Zero. Zero. E o Bolsonaro tinha uma proposta. Uma proposta genial. Está aqui o problema do Brasil, eu vou consertar o problema. Só tirar o PT. Aí você chegou na chave da questão. O que aconteceu com 70% do nosso povo? Meu irmão e minha irmã brasileiros. Porque eu tenho um amor e respeito. 70% dos eleitores dessa cidade de São Paulo, desse estado importante do Brasil, locomotiva desse Brasil moderno que eu sonho para todos, votou no Bolsonaro. 70% do povo do Rio de Janeiro, onde é a maior concentração de artistas, intelectuais, cientistas, jornalistas, por metro quadrado, talvez fora de Hollywood. 70% do Rio de Janeiro votaram no Bolsonaro. 70% do povo de Minas Gerais, do Tancredo Neve, do Tiradentes, enfim, os mineiros, Zé Bonifácio de Andrada. 70% de Minas Gerais votaram no Bolsonaro. 70% do povo gaúcho, da terra de Getúlio Vargas, de João Goulart, o povo politizado, que canta o hino do Estado, que eu sei cantar também. 70% do povo da Amazônia brasileira votaram no Bolsonaro. E o cara não tinha uma proposta, não tinha uma biografia, não tinha nada. O que razão foi? É isso que nós temos que botar na cabeça. Foi uma razão, vingança. Sabe, protesto contra esse encontro terrível. Foi um recado muito bem claro. Desastro econômico que o Lula produziu, em cima da corrupção generalizada. Esses caras querem fazer todos nós de besta. Porra, o Palocci, vai me desculpar, o Palocci não era um acidente, um acordo que fizeram. O Palocci é fundador, braço direito. O Palocci, na delação premiada dele, conta que levava saco de 30 mil reais pro Lula, pessoalmente. Devolveu 100 milhões de reais. Ou seja, os 100 milhões que o Palocci devolve, dão grande verdade à confissão dele. Que roubou. Eles querem que o Brasil esqueça tudo isso. Porque o Bolsonaro é tão desastrado, mentiu, enganou. Porque o Bolsonaro fez o quê? Veio um cara dos Estados Unidos, mandado pra cá pelo Trump, tá aí ainda hoje. Chamado Steve Bannon, bandidaço, perigoso. E localizou isso, fez umas pesquisas. O povo tá indignado com esse desastre econômico, sabe? O crédito virou SPC. O crescimento econômico virou desemprego aberto. A Dilma explodiu o desemprego brasileiro pra 11%. Ela pegou em 4%. O real que ela pegou em 1,75%, ela entregou pra 4,15%. Arrebentaram o país. E o Lula, não, não. A Dilma não tem nada a ver com isso. Sou eu que fiz e tal. Como se não tivesse ele que produziu o modelo econômico e o modelo de contradição política. Como se ele não tivesse botado o Michel Temer na linha de sucessão. Como se ele não tivesse entregado furnas pro Eduardo Cunha roubar e virar presidente da Câmara. Ele quer passar uma borracha e nos tratar todos como idiotas. Então, eu sinto isso. Porque não tem um meia-culpa, não tem, ó, erro em nenhum momento. Ele hoje está agarrado com as mesmas pessoas. Sabe o Valdemar Costa Neto que foi preso e não sei o que, papapá e tal. Tá com ele, cara. Sabe o Eunice Oliveira, que em um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras, está oferecendo um almoço pra ele hoje no Ceará. Percebe? É o mesmo cara, não aprendeu nada e agora ele acha que nós somos todos idiotas e que o crime compensa. É, ele está usando o mesmo pensamento do Bolsonaro. Exatamente a mesma coisa. Contra Bolsonaro. É, exatamente. Então é o seguinte, você não quer mais o Bolsonaro. Ele diz isso. Então a eleição acabou, não tem mais debate, ninguém pode, não tem direito de discutir as causas do problema. Muito menos ele tem opinião sobre nada. Por que o Lula diz que é contra o imposto sobre os grandes patrimônios? Pra agradar 58 mil pessoas? Porque já vendeu o Brasil pra eles. Essa é a questão. E eu tô na área. Eu tô na área. Haverá um debate no Brasil, isso eu juro. Então, o Bolsonaro não entende por que que ele é eleito. Ele perde essa oportunidade porque mesmo ele sabendo... Ele enganou as pessoas. Exatamente, ele viu uma lacuna, preencheu essa lacuna. Foi esse Steve Bannon que viu. Exatamente. Então o Bolsonaro se oferece como nova política e moralizador. É. E aí quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro vem de uma família em que ele próprio ensina os filhos a roubar. Tô falando pra você, ele não me processa porque eu tenho os documentos. Eu já vi você falando os absurdos aí, ele não te deu no processo. Não me processa, claro. Chamou de ladrão. Eu tenho os documentos, cara. Eu fui... A minha mulher não gosta que eu diga que eu fui colega dele. É porque eu fui na mesma época deputado que ele. Se você quiser, quem tá nos acompanhando, entra no Google e vê lá. Portal da Transparência da Câmara e tal, você vê lá. O meu gabinete gastava 600 reais de gasolina por mês. Claro, pô. Você em Brasília, você sai do hotel, do apartamento e vai pro congresso e volta e vai pro restaurante. 600 reais... Tá mais que bom, né? Tá mais que bom. Dá três tanques naquela época. Três tanques de gasolina. Quanto que o Feliciano gastava, que ele falou, que... Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Tudo roubado, pô. O Bolsonaro gastava 10 mil reais, o mesmo deputado, na mesma época. De gasolina. E eu pagava em Brasília, onde eu trabalhava como deputado, e ele pagava num posto da Barra. Sabe como é que eles faziam? Isso era geral. Geral. E eu conheço e não tenho rabo de palha. Então o que é que eles faziam? Pegavam pro posto, dava 10% do valor da nota pro cara do posto e pegava a nota e botava o dinheiro no bolso. O Bolsonaro tinha cinco funcionários que assinavam o recibo sem pisar lá. E ele botava o dinheiro no bolso. E ensinou o filho pra fazer isso. Eu tenho prova de tudo isso. É porque rachadinha fica um nome tão bonitinho, engraçadinho. É, muito engraçadinho. Roubo de dinheiro público. Exatamente. E esse era o dinheiro que ele tinha pra administrar. Imagina ser o ministro da Fazenda, que administriu a economia do Brasil, as oportunidades que eu tive. Vai ver meu patrimônio e compara com o do Lula. Compara com o do Bolsonaro. O Bolsonaro faz 28 anos que era deputado federal e antes era capitão do exército. Aliás, nunca foi capitão, era tenente. Ele foi promovido pra sair num acordo porque ele tava planejando estourar umas bombas nos quartéis do exército brasileiro. O que? O Bolsonaro, esse Jair Messias, tenente do exército, fez uns croquis pra soltar a bomba, mas não era pra redemocratizar não, era pra exigir salário. Nossa. Aí fizeram um acordo lá e ele então pediu pra sair do exército como capitão. E ato contínuo vira político. Como é que alguém que é capitão, não herdou e vira político, tem 15 milhões de reais de patrimônio? Aí você vai olhar as transações imobiliárias do Bolsonaro, a maior parte comprada com saco de dinheiro vivo. A mesma coisa os filhos. Ladrão, cara. Chefe de quadrilha. Se apresenta como moralista. E agora mesmo, a corrupção no Brasil tá num limite que eu nunca vi. E olha que eu vi a ladroeira do PT e denunciei. Mas a gente não superou isso, hein? Mas repara, venderam 3 bilhões e 700 milhões de ativos do Banco do Brasil pro BTG por 300 milhões. Venderam a BR Distribuidora, que dava 6 bilhões de reais de lucro por ano, por um valor do valor da ação do varejo. Quando você vende o controle, a ação multiplica o valor. Você tá entregando o controle da empresa. Venderam. Venderam ativos agora do BNDESPAR de 18 bilhões de reais, inclusive a participação da União na Vale do Rio Doce, pro dito BTG por 8 bilhões. Então tudo isso pode ter contrapartida que a gente só vai descobrir lá na frente. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Nós vamos descobrir tudo isso. Mas a roubalheira é flagrante e não sai nos jornais porque é o capitalismo à brasileira. Sempre tem um sócio que tem influência pra ninguém deixar falar e acontecer. Cartão corporativo também tá... Por exemplo, cartão corporativo. Eu fui ministro da Fazenda e fui ministro da Integração Nacional e me recusei a usar cartão corporativo, que é uma vergonha. É, é uma vergonha. Antigamente você tinha o que eles chamavam de reserva de caixa. O que é? Você tem ali, vamos lá, um gabinete, você precisa comprar um café pra cantina e tal. Então você fazia um empenho e tirava 1.500 reais pra um ordenador de despesa, que era o encarregado, vamos dizer, do almoxarifado, e era assim que funcionava. A pretexto de modernidade, e os bancos ganham, você cria o cartão corporativo, aí o céu é o limite. Não precisa... Então o cartão corporativo do Bolsonaro é 5 milhões e 800 mil reais. E ele não precisa justificar? Não, é secreto. Ele decretou segredo de Estado. Mas a roubalheira nesse país é um negócio absurdo. Mas isso é uma revolta tão grande que dá... Eu sou indignado. Eu sou indignado. E aí